Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. Hoje o assunto é o investimento bilionário anunciado pelo governo americano para o desenvolvimento de uma pílula contra a Covid. Uau! Uma pílula que seria uma prevenção contra a doença ou uma cura para ela, Barão? Bom dia. Fala, Megali. Bom dia para você, para Carla, para Sheila, todo mundo no Brasil. Seria um antiviral, uma cura, um remédio, uma pílula para resolver o coronavírus. É claro que o governo americano sabe muito bem que a vacina é hoje a principal arma contra a doença, mas muita gente não pode tomar a vacina. Estou dizendo não aqueles que são negacionistas ou que entendem que a vacina pode causar problema no futuro. Não é isso que estou falando, não. Estou falando de pessoas mesmo que não podem tomar as doses e pessoas que têm algum tipo de comorbidade, algum tipo de doença. Então, especificamente para esse público que adoraria tomar a vacina, mas não pode, é que o governo americano está investindo 3 bilhões e 200 milhões de dólares atrás desse antiviral. Há uma expectativa, Megali, que assim como existe remédio hoje, por exemplo, contra o HIV, contra a hepatite, também seja possível encontrar esse antiviral justamente contra o coronavírus. Não há um prazo específico de quando esse medicamento pode ser criado, mas o investimento é pesado, assim como foi lá atrás, pesado também o investimento, à época do ex-presidente Donald Trump, que investiu bilhões e bilhões em diferentes laboratórios. Muita gente nem chega a lembrar disso. Alguns chegaram até uma vacina contra o coronavírus e outros simplesmente o dinheiro foi gasto sem nenhuma conclusão com sucesso. De qualquer forma, é mais uma tentativa do governo americano agora justamente para encontrar um remédio, um medicamento, uma pílula para resolver o Covid, Megali. Desafio, né, Barão? Até hoje a gente não tem um remédio que funcione de fato contra a influenza. Você está gripado, vai na farmácia, compra um antiviral, toma e continua escangalhado. Então, certamente não será um desafio simples, mas a gente fica torcendo aqui. Ô, Barão, e a NBA está pegando fogo, hein? Jogo 7 entre o Brooklyn e o... Jogo 7, rapaz. Amanhã eu vou para o ginásio aqui do Brooklyn. Pela primeira vez na minha vida, vou ver em ló com o jogo 7, né? Já vi outros jogos finais da NBA, mas pela primeira vez... O jogo 7, para quem não entende, não acompanha basquete ou qualquer outro esporte, né? É o último jogo. Imagina que a melhor de sete jogos, a série final entre o Brooklyn Nets e o Milwaukee Bucks, está empatada em 3x3. Então, quem ganhar segue na competição, né? E o jogo 7 é o jogo mais decisivo, mais emocionante do esporte. Será amanhã aqui no Brooklyn. Eu vou estar por lá acompanhando de perto. Vai ser uma emoção, tenho certeza, diferente, né? E eu sei que você gosta muito de beisebol, Mekhali. Hoje vai ter o jogo do New York Yankees contra o Oakland Athletics com o ginásio do... O estádio do Yankees completamente lotado. Não tem mais essa história de distanciamento. Esquece, agora está tudo liberado por aqui. O beisebol é chato demais, cara. Quem me levou para ver um jogo de beisebol, falando, não, você vai gostar. Foi o Guga Chakra, viu, Carlinha? Não, você vai curtir, você vai adorar. Aí entramos no estádio e ele falou, olha, vou te ensinando as regras, tá? Pensa numa disputa de pênaltis que demora 3 horas e meia. Eu falei, pô, que legal, hein? Que bacana. A primeira coisa. Que bacana. Onde é que eu compro cerveja aqui? Fala, Carla. Não, eu ia perguntar para o Barão sobre a onda de calor. Estou vendo que ele está com a manga curta, me deu um arrepio só de olhar. E também chegou mensagem da nossa ouvinte Ivone, da Finlândia, dizendo que está 28 graus agora na Finlândia, Barão. Quanto é que está aí? É, agora está o inverso daí, né? A gente está chegando perto do verão, né? Então a temperatura está bastante alta, mas está preocupando demais, Carla. Porque tem seca em regiões importantes de produção de produtos agrícolas, né? Alguns estados aqui estão com temperaturas altíssimas e com a seca em especial, o que está sendo estudado pelos cientistas. Agora está tranquilo. De manhã, 19 graus aqui em Nova Iorque. A máxima hoje vai chegar aos 28 graus às portas do verão. Em mangas de cabisa, o Barão volta daqui a pouquinho no Band News Station. Bom trabalho, Barão. Até mais. Bom fim de semana para vocês. A gente volta já às 11 horas da matina com a Carla Bigato, amiga da Xuxa. Valeu. Veja.